Segura o braço, segunda posição básica, desce, arruma esse braço, deixa ele na mesma linha. Desce os braços, primeira posição, vira com a palma da mão, troca formato, quebra o cujo, coloca aqui agora, sumiu. Desce, trabalha com o movimento circular, levanta mais o braço, movimenta o antebraço do lado. Desce, trabalha com o movimento circular, levanta mais o braço, movimenta o antebraço do lado. De dentro para fora, de fora para dentro, aos dois braços, com as duas mãos, movimento circular, aos dois braços. Desce. Eu estou cruzando, passando um por debaixo do outro. Para trás. Acelera os dois alternados. Pisa no chão. Pisa no chão. Senta na perna de trás. Vamos ajeitando a mão, vamos ajeitando a costura. Vamos ajeitando a mão, vamos ajeitando a costura. Oito para frente. Segura a costura. Aqui eu vou puxar o ombro. Vamos ajeitando a costura. Vamos ajeitando a costura. Tchau.